Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Top Mais Notícias. No vídeo de hoje você vai ter acesso a mais uma notícia que acaba de chegar. E para quem ficar até o final do vídeo, vai ganhar um presente. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Sem mais enrolação, bora para a notícia de hoje? Demitido Leo Lins é demitido do SBT por fazer piada escrota de criança com hidrocefalia. O SBT confirmou que Leo Lins não faz mais parte do elenco da emissora. O humorista foi demitido após uma fala sobre o Teleton e uma criança com hidrocefalia. Assim, ele deixa o quadro de integrantes do programa, de noite com Danilo Gentili. Em um show de stand-up ele disse que assistiu a um vídeo de um menino no interior do Ceará com a condição, insinuando que a família usaria isso para ter acesso a recursos hídricos. Eu acho muito legal o Teleton, porque eles ajudam crianças com vários tipos de problema. Vi um vídeo de um garoto no interior do Ceará com hidrocefalia. O lado bom é que o único lugar na cidade onde tem água é a cabeça dele. A família nem mandou tirar, instalou um poço. Agora o pai puxa a água do filho e estão todos felizes, declarou Leo Lins ao público. Em pouco tempo, o vídeo com o humorista fazendo a declaração começou a circular nas redes sociais, rendendo uma enxurrada de críticas. Mas que cara idiota, isso não é humor, é um crime. Leo Lins, você não sabe o que passa uma mãe e uma família com uma criança com esse problema tão sério que é a hidrocefalia, seu estúpido, escreveu a internauta Mel no Twitter. Ai piada! Do Leo Lins sobre garoto com hidrocefalia e a risada dos que estavam na plateia, só mostra o quanto nossa sociedade está sem nenhuma noção e empatia nos dias de hoje. É nojento quem acha graça nesse tipo de humor, reforçou Lucas Bertiner, na mesma rede social. Cara que faz piada com uma criança do Teleton pode ser considerado comediante ou simplesmente desumano, sem noção, questionou Paulo Barreto. A assessoria do SBT tratou do assunto em poucas palavras. Leo Lins não faz mais parte do quadro de elenco do SBT. Ele não tem mais contrato conosco, anunciou. Questionado se o vínculo deixou de existir há algum tempo ou em virtude do episódio, o canal confirmou que foi encerrado, após o caso. A ACD, Associação de Assistência à Criança Deficiente, emitiu um comunicado na tarde de hoje lamentando o episódio. A ACD repudia veementemente a piada feita por Leo Lins em vídeo divulgado recentemente nas redes sociais do comediante. Em uma fala extremamente infeliz e bastante capacitista, ele ataca pessoas com hidrocefalia, chama as pessoas com deficiência de crianças com vários tipos de problemas e mostra desrespeito aos moradores do Ceará, diz a nota. Apesar de estar utilizando os stories do Instagram, Leo Lins não se manifestou sobre a saída do SBT, mas expôs estar sofrendo com ataques de haters após a viralização do vídeo. Ele compartilhou na rede social um xingamento de um internauta e ironizou. Todo o amor da cultura do cancelamento, escreveu. E essa foi a notícia de hoje para vocês aqui do canal. E se você ficou até aqui comigo, vou te entregar o presente que prometi no começo do vídeo. Para acessar, basta clicar no primeiro link na descrição do vídeo. E se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.